Bota aqui na clara Eu não tenho nada da minha mãe Não tenho nada da minha mãe Não gostou da luz não Bota mais no estampo Eu sou meu pai comigo, eu vou ficar da cor do chocolate Eu vou ficar da cor do chocolate Fum, meu Deus, meu Deus A cor do chocolate O seu parque é total linda A cor do chocolate O que está aqui é?